Hoje você vai ver como se encontra nesse momento a cidade de São Joaquim do Monte Que hoje no caso gente está completamente fechado, todas as lojas Vamos aqui com o Berg Você vai ver como é que está, certo? Fio Colégio, Freio Epifânio Voltei lá na igreja matriz aqui da cidade de São Joaquim do Monte Cidade interior Apacato como você está vendo, né? Eita caramba, essa bike realmente ela está passando, porra Isso não é legal Vou ter que parar aqui para poder processar isso Eita Essa bike está bronca Essa bike está complicada Se você já viu aqui, deixa um comentário que é muito importante E lá em cima você vê que tem o santuário de Frei de Amião Veja só onde está Tudo completamente fechado Veja só No caso a galera aqui no interior É poucas pessoas, gente, assim no mercado Dá para a galera fazer suas compras Entrando de poucas pessoas, cinco pessoas Ou dez E Isso aí Seria muito mais legal do que fechar Completamente, assim no meu Na minha opinião, está completamente deserta essa cidade Do Frei de Amião Acho linda essa casa aqui É bem histórica ela é Olha só que casaram Tô lindo Tô lindo Centro de Saúde Frei de Amião Centro de Saúde Frei de Amião Governo Municipal São no caso famosos que estão abertos Como você está vendo E aí você já vê a igreja, né? Matriz aqui Do centro Esse é um pequeno vídeo mostrando Como está mais ou menos aqui O centro de São Joaquim Táxi No caso aqui a gente é parado de ônibus coletivo Para Caruaru Essa estátua do Frei de Amião Igreja Aí embaixo, gente, acontece A feira toda quinta E é isso Seguindo em frente Tu chegando ali Entrando à direita Tu chegará Na rodoviária Certo Tu seguindo em frente Entrando à esquerda Chegará No santuário de Frei de Amião Banco do Brasil E é isso aí, gente Chegando aqui na praça principal Que acontece Todos os eventos De São Joaquim do Monte É aqui Só que massa Essa história está aqui Muito massa Só avisa que vocês têm daqui Na igreja Mas até a igreja também fechou Foi Até a igreja está fechada Eita A igreja fechou também Foi, irmão Fechou Beleza Eita, bixiga Fechou tudo Todos os comércios Gente, está fechado Como vocês estão vendo Complicado Complicado Para os pequenos comerciantes Ele tem o seu pouco Vai vender E não tem Comprador Tudo fechado Perde seus alimentos Caso que for verdura Ou Legumes Frutas Vai perder tudo No caso, como falei para tu Aqui é a área que acontece Todos os shows, gente Só no caso Por causa da pandemia Aí não tem show Não acontece Essa aqui é a minha bike Aqui do interior Essa aqui é a A igreja Muito linda essa igreja A estrutura dela Como é que é Muito linda No caso A frente dela É para lá Ou é para cá A frente dela é aqui, né, irmão? A frente Acho que diferente A frente da igreja aqui A frente da igreja Era para ser no outro lado de lá Logo na chegada Bem diferente, gente E é isso aqui É o centro do São Joaquim Como você viu Está muito tranquilo Nossa, velho Que deserto Eita É isso aí, gente Aqui com a São Joaquim do Monte Pernambuco, Brasil Que no caso Eu fiz um pequeno vídeo Para você ver Mais ou menos Como está no dia de hoje, né Que no caso Hoje fechou Completamente Só está aberto Só os serviços essenciais Como farmácia Alguns mercados Estão abertos Não todos os mercados Estão abertos Aqui que é Pernambuco Aqui que é Brasil E pertinho de Bonito Pertinho de Camusim Pertinho de Caruaru Agrestina Como também Outra cidade É isso aí Obrigado por sua presença Está me acompanhando Deixa o like É muito importante Você não paga nada E vai me ajudar Bastante Eu sei que você sente saudade Você que já morou aqui Você cidadão São Joaquimense E é isso Ali é um sombrado Aquele prédio ali Primeiro andar Banco aqui Do Brasil É isso aí Algumas pessoas ali Fora Vedendo sua pipoquinha Você que me like Que não chegou ainda E fechou Você que me larga Sim Quero saber também Se você já veio aqui Em São Joaquim Se você curtiu Aqui o lugar Se você curtiu aqui Algumas festas Se você passou aqui Por perto Quero também saber Se você vai visitar Aqui o Pernambuco O que você achou Não só Cidade do interior Como também Cidade assim Da região metropolitana Do Recife Linda essa casa aqui É histórica ela É Uma das casas antigas Também essa casa aí O cara conhece na hora Aquela azul também É uma casa antiga Aquela branca lá em cima Mas se você já ver Cerrado A área seca né Isso é isso meu gente É em breve Obrigado Fui